Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Oi meninos, sabia que este mês é o mês da estação das flores? É, é a primavera e nós que somos a Escola Municipal Jornalista Vivant França, vamos fazer um mês inteiro de muitas flores e muita poesia, muitas leituras para vocês. É porque o mês de setembro para a gente é um mês especial, é o mês da nossa semana literária de muita poesia. É a primavera literária. Venha, venha conhecer tudo que nós temos de bacana para vocês, muitas histórias bonitas. Vem! Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Ah, o mês de setembro, o mês das flores, o mês da estação das flores, um mês lindo, um mês cheiroso, um mês colorido e, acima de tudo, um mês literário. É, nós que somos a Escola Municipal Erivan França, vamos fazer este mês a nossa semana da primavera literária. Na primavera literária, a gente vai passar o mês inteiro contando histórias para vocês. Eu sozinha não. Todas as professoras e professores irão contar histórias para vocês, irão fazer leituras. E eu escolhi as leituras de Monteiro Lobato. Sabe por quê? Porque ele é o patrono da nossa biblioteca. É, a nossa biblioteca é Biblioteca Monteiro Lobato. E aí, eu vou contar umas histórias de Monteiro Lobato para todos vocês. Vem cá, vem ver aqui, olha, um baú de histórias que eu trouxe lá do sítio do Picapau Amarelo. É, nesse baú tem muitas histórias bacanas. Olha que livro legal, eu ganhei. Sim, histórias da Tia Anastácia. A Tia Anastácia é uma personagem do sítio do Picapau Amarelo. O sítio do Picapau Amarelo é o lugar onde tem muitos personagens lindos da história do Brasil, do folclore brasileiro e também de histórias universais de outros países também estão no sítio do Picapau Amarelo. E aqui, o sítio do Picapau Amarelo é uma obra que foi escrita por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi o primeiro escritor que escreveu para crianças. É, e aí ele revestiu esses escritos com a cultura popular brasileira. Ele trouxe os mitos, o folclore, as lindas do povo brasileiro para dentro dos livros dele, para a literatura infantil dele. Ah, mas Monteiro Lobato é um grande escritor. E aí eu escolhi aqui uma história, uma história da Tia Anastácia, que era a cozinheira do sítio. Era uma mulher do povo. Ela sabia as histórias do povo, os contos do povo. Por isso que tem um livro totalmente dedicado às histórias de Tia Anastácia. Eu escrevi uma história bem bonita. Tem muitas, muitas histórias. Esse livro é todo de história de Tia Anastácia, mas eu escolhi uma para a gente começar a nossa semana literária. A nossa primavera literária. E a história diz assim, eu vou ler para vocês. Era uma vez dois vizinhos, um rico e um pobre. Um, o rico vivia brigando o tempo todo, apregando peças no pobre. E o pobre, coitado, vivia tão pensativo, querendo mudar a vida dele. Um dia, o pobre foi lá na casa do rico e propôs um negócio para ele. E disse assim, senhor, eu quero alugar um terreno seu para eu plantar, para eu colher, para viver melhor. O rico alugou o terreno ao pobre. Quando o pobre foi ao terreno junto com a sua esposa para conhecer, eis que ele encontrou uma cumbuca cheia de ouro. É, uma botija de ouro. Lembra da botija que eu falei? Pois o pobre encontrou uma botija cheia de moedas de ouro lá no terreno. A esposa ficou feliz da vida, dizendo, agora estamos ricos, estamos ricos. O homem disse, não mulher, esta cumbuca de ouro não me pertence. Vou entregá-la ao dono do terreno. E foi lá na casa do homem rico e contou para ele que lá no terreno dele ele havia encontrado uma cumbuca cheia de ouro. Ora, o rico, que queria ter mais dinheiro ainda, disse logo para o pobre, Ah, então vamos desfazer o negócio agora, eu não vou mais alugar o meu terreno ao senhor. E aí o pobre foi embora, a mulher reclamando. Mas como é que você entregou o terreno? Ah, mas o dono do terreno pediu o terreno de volta e a cumbuca pertencia a ele. Eu não podia ficar com a cumbuca. Não seria honesto. A gente precisa ser honesto com todas as pessoas. Mas a gente estava precisando muito de dinheiro, dizendo a mulher, muito chateada. Mas o dinheiro não era meu. E a gente ser fiel, ser sincero, ser verdadeiro, é o que há de mais importante. E aí o homem rico correu, foi pegar a cumbuca de ouro. E quando chegou lá, encontrou a cumbuca cheia de abelhas, que saíram correndo atrás do homem. O rico ficou com muita raiva. E aí, com tanta raiva, ele ficou, ele disse, agora eu vou pregar uma peça naquele homem pobre. E aí pegou a cumbuca e foi deixar na casa do homem pobre. Botou dentro da casa dele, fechou tudo. Pensando que quando o pobre chegasse, iria pegar a cumbuca e as abelhas iriam atacá-lo. Trancou a porta da casa do pobre e foi embora. No caminho, encontrou a mulher e o homem pobre. E disse para ele, olha meu amigo, meu vizinho, sabe o que eu fiz? Eu não quis mais a cumbuca de ouro, não. Eu deixei de presente na sua casa. O pobre agradeceu e ficou muito feliz e disse para ele que ele era muito generoso. E foi para casa. Quando ele abriu a porta, o que foi que ele encontrou? As abelhas tinham se transformado em moedas de ouro. É, e o homem e a mulher ficaram muito ricos e felizes também. Essa é uma das histórias do livro da Tia Anastácia. Beijos e feliz Primavera Literária! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração México, que roubou meu coração Me abriu que me abriu